A cada nível de XP eu vou multiplicar meus itens no Minecraft No nível 2 eu ganho 4 itens No nível 10 eu ganho 100 itens No nível 1000 eu vou ganhar 1 milhão de itens E eu só vou parar quando o meu PC explodir Dá pra perceber que eu tenho 0 níveis de XP Então isso quer dizer que qualquer número que eu multiplicar por 0 vai ser simplesmente... Nada Então por enquanto pra eu conseguir tá pegando pelo menos algum bloco dentro do Minecraft Eu preciso de XP Não, é sério, não dá nem mesmo pra pegar uma madeira Tá, pode ser que nessa vila eu consiga alguma coisa que pode me dar XP Tá, dentro desse baú eu tenho pães, mas não tenho XP Nessa casa aqui também não tem nada E pelo que eu tô vendo, essa vila aqui é bem pequena e bom, simplesmente não tem nenhum mob Cadê o arongole aqui dessa vila, mano? Aqui na minha frente eu já consigo ver um poço dos pillars E lá é bom porque eu consigo tá encontrando frascos de XP Só que o problema tá aqui, mano, tá cheio de pillars Não, 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 tem que ser mais rápido possível eu tá chegando ali Ah, não, sai daqui, mano Vai, 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 que eu consigo Mano, cadê a entrada desse treco aqui? Mano, cadê a porta? Eu já dei a volta Aí, achei, achei, achei Tá, beleza, vamos lá, sobe, hurtão que a gente consegue tá pegando esse frasco Cara, eu só preciso literalmente de um XP Aí, já tô conseguindo ver o baú e... E aí, gente, tudo bom? É, já é Então, pelo jeito, minha única solução vai ser derrotar os mobs aqui na mão E é claro, vai ser aqueles mobs que não fazem nada comigo Por exemplo, essa vaquinha aqui, depois de muitos tapas A gente consegue um pouquinho de XP Vamos, vaca, me dá XP aí, mano, preciso de um nível Ainda bem que tem um mob mais fácil aqui, que é a galinha Ela tem menos vida Agora sim eu consegui um nível de XP O mais demorou Mas agora finalmente eu consigo tá quebrando os blocos e conseguindo eles Só que, bom, dá pra perceber que não tem nada diferente, né? Até porque um vezes um é igual a um Mas a partir de agora o negócio vai ficar muito mais legal Primeiramente, vamos tá pegando aqui um pouco de madeira E fazemos algumas ferramentas Chegou a hora de pegar mais XP Então vem aqui, porcos Chegamos no nível 2 Então isso quer dizer que qualquer bloco que eu quebrar no Minecraft Vai vir 4 blocos Haha, isso aqui é muito legal, véi Olha só, com um pouquinho eu já consigo um monte de terras Ficar pegando terra não é muito legal não, né? Então por isso a gente vai vir aqui nas camadas mais profundas do Minecraft Pra tá pegando, bom, bastante pedra Eu já ia aproveitar pra tá melhorando aqui minhas ferramentas Só que o problema é que eu tenho pouca madeira Então pra isso é só eu colocar essa madeira aqui no chão E quebrar com a mão mesmo Que agora a gente vai tá multiplicando Mano, olha isso, véi, muito bom Ai, 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 fica fácil, hein Então a partir de agora a gente tem uma picareta E também uma chave Mas eu tô achando que nesse nível 2 ainda tá pouco Então é por isso que eu vou em busca do meu frasco de XP Então chega aí, pillagers Que a partir de agora a gente vai tá lutando Ah, é verdade, eles dão XP aqui pra mim também Só que pelo menos dessa vez eu consigo tá me protegendo Ah, agora sim a gente quebra esse bloco E sai correndo Eu sei que tem alguns pillagers aqui em cima, não tem não? Ó, os dois tá aqui Aí um já foi E agora só falta mais esse E aqui dentro desse baú Olha só o tanto de XP que eu tenho Ai, ai, é só jogar aqui pra cima Que agora a gente tem 5 níveis XP Não, 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 não Tô com o meu coração Tá, eu realmente preciso de uma armadura Então vamos dar uma minerada E agora se liga só na quantidade de ferros Que eu consigo Quebrando apenas um bloco Mano, 25 ferros é muita coisa Que isso? Tá, agora é facinho, né? Só baseia aqui um monte de fornalha Colocá-las aqui no chão E quebrar pra gente ter mais fornalhas ainda Opa, calma aí que eu não posso esquecer do carvão Me dá hora que o carvão vai dando XP ao mesmo tempo aqui pra gente Bom, já vamos lá Coloca um pouco aqui pra passar aqui também Opa, calma aí que tem alguém me batendo Ô, esqueletão Você tá achando de ser quem, rapaz? Tá vendo aqui que o Hurt que tá multiplicando as coisas não, rapaz? Não tô com essa machadada Mano, que que é isso aqui? Se eu matar os mobs Eu também consigo Os itens dele multiplicado Mano, dá um ligo no tanto de arco Que eu tenho aqui, velho Ah, que isso? Eu não preciso de tudo isso aqui, não Tá, vamos jogar aqui a maioria fora E só fica com o arco mesmo Agora sim, com todos esses ferros que eu tenho Eu posso tá vazando uma calça Um capacete Aquele peitoralzinho E aproveitar e fazer uma calça E além disso, ferramentas melhores Eu tô com literalmente nove níveis de XP Então isso quer dizer que se eu quebrar um bloco Eu vou conseguir um pack 17 Só que não tem como eu tá multiplicando os itens Não dessa maneira Mas o que eu posso fazer é o seguinte Pegar esses ferros e transformar eles num bloco de ferro E aí sim, quando a gente tiver esse bloco de ferro, mano Eu simplesmente quebro ele E a gente vai ter um pack gigantesco de ferros E aí eu posso fazer um caminho assim como esse E começar a quebrar E quebrar muito Até que finalmente eu vou ter aqui um inventário lotado Só de ferros, mano Olha isso daqui que bizarro Não, dá pra literalmente a gente fazer qualquer coisa com esses ferros Até mesmo a casa Cara, é muito bom ficar multiplicando assim os blocos E o bom é que eu posso fazer literalmente com qualquer item no Minecraft Como por exemplo aqui os carvões Bota o carvão aqui no chão Que agora a gente vai ter um monte Ô zumbi, não me atrapalha não, rapaz Que eu tô no meio de uma explicação Nossa, que efeito da hora Tem tanto item no chão Que eles estão simplesmente bugando Olha isso Toda vez que eu quebro uma pedra Dá um efeito muito da hora Isso aqui eu curti, hein, mano Existem mais blocos que podem me dar XP Como por exemplo aqui o lápis azul Que se eu quebrar já me dá muito XP Olha aí, já tô com nível 10 Ou então, por que não pegar bastante redstone Mano, olha o jeito que tá ficando a redstone, velho Que da hora Quanto mais itens, mais efeito legal a gente vai ver Ah, e se você ficou na dúvida Quantos itens eu tô ganhando até agora Bom, é basicamente 100 itens por cada bloco que eu quebro Já que eu posso multiplicar bastante coisas Por que não ir em busca de diamantes? Não, é sério Eu vou me tornar literalmente a pessoa mais rica do Minecraft Ué, calma aí Por que que tem um village ali? Ah, pelo que eu saiba Eu não tô perto de nenhuma vila Inclusive Eu tô embaixo de uma caverna E aí, village O que que você tá fazendo aqui, rapaz? Você tá todo esquisito, parado Ó, me fala aí alguma coisa Você tá multiplicando itens, né? É, sim, eu tô Olha só, mano Se eu quebrar aqui o bloco Olha o tanto de pedra que vem O negócio é maluco, hein? Mas você sabe que seu inventário vai lotar rápido desse jeito, né? É, isso daí é verdade Inclusive já tá quase lotando Mas o que que você tem a ver com isso, mano? Eu posso te ajudar Deixando o seu inventário infinito Ah, isso aí, hein? Vai, vamos lá, mano Eu quero um inventário infinito É, mas calma aí Nada é tão fácil assim, não Pra ter um inventário infinito Eu quero mil estrelas do Nether Ué, mas calma aí É o que? Você quer mil estrelas do Nether? Você tá ficando maluco, é? Ai, complicou pra mim Eu vou ter que tá derrotando bastante o Wither Boss Pra conseguir mil estrelas do Nether Então pra dar uma facilitada Eu preciso de mais XP Só que o problema é que ficar pegando aqui os minérios Bom, chega uma hora que não vai dar muito, não Nossa, e realmente eu já tô precisando daquele inventário infinito Porque se liga só Eu já tô lotado de itens, mano Tá, mas não é possível que nessas cavernas aqui não tem diamante, não, mano Cadê o diamante aqui, rapaz? Opa, diamante Achamos E com apenas um diamante Olha isso que bonito Cara, é muita coisa E é claro que ainda pode melhorar Porque é só vazia aqui alguns blocos Colocar esses blocão aqui no chão, né? Claro E depois só sair quebrando Haha, mano A gente vai ter muito diamante Olha só isso Inventário lotado de diamante Eu literalmente sou a pessoa mais rica do Minecraft Aproveitando todos esses diamantes Bora tá fazendo aqui uma armadura melhor Inclusive aqui uma bota E é claro uma picareta e um machado E como eu vou ter que derrotar bastante o Winter Boss Ah, só isso daqui não vai ser o suficiente não, hein? Por isso eu vou fazer um teste Bem aqui na minha frente tem um Creeper E eu quero ver se esse Creeper na hora que explodir Vai conseguir multiplicar os blocos Deixa eu ver e... Ah, multiplicou Tá, isso daqui é interessante Tem uma coisa muito importante dentro dessa pirâmide Bom, todo mundo sabe que aqui dentro eu consigo tá pegando nada mais nada menos Do que um monte de TNTs Ah, deixa eu dar uma olhadinha Oh, se liga só Maçã dourada Nesse outro baú não tem nada Não tem nada E... Opa, opa, opa Maçã dourada E maçã dourada encantada E TNT é o bloco mais fácil da gente tá quebrando no universo inteiro Mano, é só encostar que literalmente ela quebra instantâneo E com tanta TNT eu vou tá explodindo o Winter Boss Então já vamos aproveitar e transformar essa lava aqui em Obsidian E já que eu tenho um monte de Obsidian Por que não está vazio num portal gigantesco? Olha o tamanho desse portal aqui, véi Que estranho Bom, primeiramente aqui no Nether Eu quero tá encontrando não só uma fortaleza Mas e sim Netherite Porque literalmente só vou precisar de uma, né? Então já vou abrir aqui nas camadas mais profundas do Nether Colocar algumas TNTs Simplesmente explodir Agora eu tô caindo fora É, bora ver se eu consigo a sorte de tá encontrando alguma Opa, calma aí que eu vi alguma coisa Aham, olha só o que eu encontrei Cara, deixa eu ver quantos blocos eu tô conseguindo Vou pegar aqui Meu amigo, já tá em dois packs Eu tenho certeza que daqui a pouco O meu Minecraft vai começar a travar inteiro Bom, pra fazer Netherite eu também vou precisar de ouro E isso é uma coisa que tem aqui com facilidade, né? Ainda mais que vem pepitas E com esse tantão de Netherite Bora começar a melhorar tudo Até mesmo aqui as nossas ferramentas E se eu quiser aqui no Nether Pra conseguir XP Vai ser até o melhor lugar Porque, mano, dá um ligue no Quartzo Só de eu quebrar ele Já tá conseguindo muito XP Bom, quebrando ouro Eu não consigo tanto assim não Mas realmente Quartzo aqui é o melhor de todos E eu tô sentindo Que tá começando a lagar meu Minecraft Nossa, velho, tá quebrando muito o bloco Calma, calma, calma aí Ufa, agora sim, voltou Chegando na fortaleza do Nether Não tem segredo Tem que derrotar todos esses Wither Skeletons E ver se algum vai dropar pelo menos na cabeça Nossa, eu acho que dropou alguma coisa ali Caraca, mano, tá lagando muito Sai, 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 sai Tá, acho que aqui não tem cabeça não Nada aqui também Ai, não, não, não Tem que tomar cuidado Eu tô protegido, mas também na batanta Cara, literalmente tem tanto item entrando no meu inventário Que eu não faço a mínima ideia Se eu já peguei essa cabeça ou não Inclusive é bom eu dar uma olhada aqui Eu já peguei Ah, mano, então não preciso ficar aqui mais não Agora é só pegar aqui um pouco de areia das almas E conseguimos tá invocando Nada mais, nada menos do que o Wither Boss Mas antes disso Deixa eu tá multiplicando aqui um pouco de madeira E está vazando aqui um baú Nossa, meu Deus do céu Vai tá muito item no meu inventário Tá, eu quero fazer um teste Se eu colocar esse baú e quebrar ele Bom, a gente vai conseguir vários baús Bom, agora se eu colocar aqui um baú E dentro dele a gente colocar apenas uma madeira Deixa eu ver se vai tá multiplicando Multiplicou Então a minha ideia vai dar certo Porque com esse baú aqui Eu vou tá colocando uma maçã dourada E quando eu quebrar A gente vai multiplicar maçãs douradas Cara, isso daqui é muito legal, de verdade Dois packs de maçã dourada É o suficiente pra gente tá derrotando esse Wither aqui, né não? Vem aqui Witherzão Que eu preciso Nossa, mano, explodiu E os blocos multiplicaram Meu Deus, tá lagando tudo Voltou, voltou, voltou Cara, cada bloco que o Wither vai explodindo Vai multiplicando aqui também Tem que tomar cuidado aqui pra não travar meu Minecraft Com esse aqui, os pontos já tá se vazando sozinho Chega aqui Witherzão Não vai tá escapando não, rapaz Nossa, é muito bom ter essas maçãs douradas Não preciso nem ficar me protegendo muito pra batalhar contra esse Wither Agora sim, só mais alguns golpes E conseguimos derrotar esse Wither, boas Nossa, olha o tanto de estrela que eu consegui Vem, que da hora Tá, beleza Mas eu tenho certeza Que não vai ser o suficiente Será que vai, mano? Tem muito ainda Tá uma organizada aqui nelas Eu tenho oito packs de Nether Star Mas, infelizmente, a gente só tem metade Mas isso não é problema nenhum Porque existe aquela técnica De colocar o baú aqui no chão E, bom Colocar essas Nether Star pra multiplicar Então é 3, 2, 1 Mas não Porque eu coloquei tudo Mil, amigo Tá, calma Por favor, computador Sobrevive Eu quero inventar infinito Ô, ô, ô Calma aí que tá carregando Ufa, agora sim Voltou aí, mano Olha o tanto de item Que eu tenho aqui comigo, véi Tá, vou ter que ter a função De conseguir levar tudo lá pro Villars Villars tá aqui Você pediu mil Nether Stars E eu te falar que tem mais aí Então aproveita e já pega tudo, mano Toma aí Agora me dá uma inventária É, realmente tem bem mais aqui Mas, parabéns Toma aqui pra você o seu inventário infinito Tá, até agora eu não tô vendo nada de diferente Mano, por que que eu tenho 3 mil pedras? Que, mano? Como assim? Olha isso Eu tô jogando um monte de pedra pra fora Bom, até agora, pelo que eu tô percebendo Eu consigo tá armazenando quantos itens eu quiser Por exemplo, se eu pegar aqui esse ferro Eu consigo 484 Mano, é literalmente todo bloco que eu tô quebrando Eu pego 400 e pouco Isso daqui realmente é muita coisa Mas pra eu testar pra ver se é infinito ou não Primeiro eu preciso estar enchendo esse primeiro inventário Então começou a saga de pegar qualquer bloco que eu vejo na minha frente Tá, eu já tô vendo que eu não tenho ouro Então pegamos aqui Esse arbusto dá pra pegar, tá? Pega esse musgo Meu Deus, tá travando Não, não, não Calma aí, sobrevive Aí, foi Um cascalinho aqui também Olha, que bonitinho Tem até um acholote aqui Cara, olha o efeito do item batendo aqui na água Se liga só Eu quebro esse item E olha isso, o tanto de partícula que quebra, véi Que bizarro Tá, eu realmente não imaginava que seria desse jeito Mas até que ficou um efeito legal Aqui na parte de cima, ó Tem mais blocos pra gente tá pegando Já pega uma terra aqui também Já aproveita Transforms daqui em madeiras Pegar aqui também alguns corumelos Bora, encher esse inventário Tá, pelo que eu tô percebendo, tá faltando pouco Ah, já tem alguns animais aqui Que eu consigo vários itens com eles Tá, cadê o outro? Ó, tem uma faca ali na frente Opa, também tem um creeper Tá, pelo que eu sei Se ele derrubar uma pólvora aí A gente já enche nosso inventário Aê, moleque Pega essa madeirinha aqui também que eu não tenho Carne de galinha Algumas ovelhas E essa vaca aqui também Tá, eu acho que a partir de agora Eu já enchi meu inventário inteiro Então bora ver qual é que é aí Nossa, olha isso O inventário vai pra baixo Tá, então se eu lotar essa fileira Ele vai abrindo mais espaço E se eu lotar essa fileira E assim vai Então realmente eu tenho o inventário infinito, mano O tamanho disso daqui Então não preciso tá me preocupando É só sair guardando todos esses itens aqui Beleza, coloca aí que tem espaço E aí, porquinho Me dá um pouco aí de ir Tá, eu só quero saber onde que tá meu pão aqui Pra eu tá procurando Ah, ele tá aqui E já que eu tô com meu inventário infinito Então eu acabei de ter uma ideia Ali na frente tem um posto dos Pillars Então isso quer dizer que a gente vai conseguir muito Mas muito XP Cara, se eu tô quebrando um bloco E o Minecraft tá dando umas travadinhas Imagina só quando a gente tiver 100 níveis de XP Esse bloco aqui eu não tinha antes, né Deixa eu tá pegando um pouco Meu Deus, tá lagando Calma, volta Esse daqui também Aproveita, né E aí, o que vocês tão fazendo aqui, rapaz? Vocês não tão vendo que eu tô com a armadura aqui de nele Pode atirar flecha aqui Nem mesmo dano eu perco Logo aqui em cima Pegamos o baú E se liga só Já tem um frasco de XP A única coisa que eu vou tá fazendo Pra não lagar tanto aqui meu Minecraft Travar de vez Tá jogando aqui no meu inventário Todos esses itens aqui Por algum motivo eu abri muito espaço aqui agora Então deixamos o frasquinho aqui E agora sim a gente quebra Meu amigo O tanto que tem, véi Que da hora Não, não, não Eu quero fazer isso daqui de novo Ó, pra ficar mais fácil E não ter problema de travar tudo de uma vez Cada baú eu vou tá colocando apenas um frasco de XP E nesse último eu vou colocar um monte Então vamos lá Quebramos o primeiro Tranquilo, de boa O segundo também Terceiro de boa O quarto também Agora esse último que tem mais Bora ver se vai travar Meu amigo Travou, foi tudo Pega, 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 pega Haha, consegui Mas daqui vai ser XP infinito Não vai ter jeito Cara, eu acho que meu dedo vai doer de tanto E ficar clicando aqui no chão E aí rapaziada Quer o XPzinho? Toma aí Vou jogar aqui pra vocês E agora o Hortão só vai ficar assim, ó Andando por aí E jogando XP pra cima E depois de um tempão Eu tenho aqui comigo 80 níveis de XP Dá pra gente pegar mais XP Até porque eu tenho 4 mil ainda Mas eu quero testar uma coisa Imagina só a gente multiplicar o item Que tem como a gente pegar só uma vez Eu tô falando do Ovo do Dragão E lá se vai eu novamente Tá fazendo o portal gigante do Nether Mas dessa vez eu vou fazer um gigante mesmo Mano, olha o tamanho desse portal aqui, véi Bom, agora literalmente A gente só precisa tá derrotando um Blaze Porque aí sim dá aquela travada, né? Porque tá muito item Meu Deus do céu Volta Aí voltou, voltou Nossa, eu consegui 6 mil E com isso a gente já faz aqui um pouco de poupadinho, Blaze E colocamos a Enderpeel lá aqui E agora é só jogar esse negócio aqui pra cima Pra gente ir direto lá pro Dende Bom, aparentemente chegamos Porque se liga só nos daqui As Enderpeel já tá caindo Ah, tá, o Malikraff travou Mas por que travou? Voltou aí, olha só isso, véi Meu amigo, por que tem tanto? Ah, não vou fazer pergunta não, véi Literalmente a cada bloco que eu quebro É uma travada Cheguei aqui na Stronghold Já tem um zumbizão Não quero saber dele não Já colocamos aqui o olho do fim Pire e pororó Ai, tá lagando, vamos Agora não tem segredo É só destruir os cristais E matar esse dragão Pra derrotar esse dragão aqui É só mais algumas flechadas E vou aproveitar que daqui a pouco Ele tá descendo Pra tá enchendo esse local aqui De TNTs Eu não peguei essa TNT aqui atual não Nossa, o tanto de Enderpeel que tem aqui Ah, coloca TNT Ih, tá chegando Se ele tá chegando A gente acende Pra tá vazando uma mega explosão Então a partir de agora Dragão, você já era Já aproveitar E pegar todo esse XP Que tá aqui no chão Meu Deus, é muito XP junto Nossa, véi Não acredito Eu cheguei a 100 níveis XP Bom, mas chegou a hora De a gente tá quebrando esse ovo É só quebrar essa parte de baixo E colocar uma placa de pressão E quando a gente quebrar esse bloco Simplesmente vai travar muito Vai cair os blocos Ah, esse ovo não vai quebrar não? O Minecraft volta, mano Que eu quero ver É, pelo visto O meu Minecraft não vai voltar Aproveita e assiste esse vídeo Que tá aparecendo aí pra você, vai Porque daqui a pouco O meu PC vai explodir E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri